A mãe de Akhna Knozu acabou por ser uma atriz como ela. Quem é a mãe de Akhna Knozu? Akhna Knozu, o ator principal da série de TV Rekai, que quebrou o recorde de audiência por um período, estava vivendo o período mais brilhante de sua carreira de ator, enquanto a mãe do ator acabou sendo sua colega. Quem é a mãe de Akhna Knozu? Em qual série de TV a mãe de Akhna Knozu atuou? Akhna Knozu, cuja estrela brilha na série Rekai, apareceu posteriormente na série Trap, enquanto o ator não está envolvido em nenhum projeto por enquanto. Enquanto o ator de sucesso se destacava com sua beleza, aqueles que ouviram quem era a mãe de Akhna Knozu ficaram chocados. Acontece que a famosa atriz era colega de sua mãe. Soube-se que a mãe de Akhna Knozu era Oslen Aknozu. Então, em qual série de TV Oslen Aknozu tocou? Série de TV Oslen Aknozu Oslen Aknozu apareceu em séries de TV como Noto e Dao Tio, Fak Princes, Tigris, Single Turquay, Caragol, Zeytin Tepzi e Pei Tata Bedulhamit. Também foi informado que ele participou do filme de Lia 2 em 2018. Em 2018 Em 2018